MÚSICA 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 Amém. 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 4-річний Дарчик – наймолодший глядач у залі художнього музею. Його матуся впевнена, що до справжнього мистецтва діток треба привчати ще з вагітності. Тож ні скільки не вагалась, чи брати малюка на концерт. Вже він десь тиждень, не знаю чогось так, проситься на концерт. Ніде ж не чув такого слова нібито, але ж останнім часом. e quer que concerto, concerto. E eu vi uma conferência de cánão, então eu preciso ir lá para o conviver. Decir para 10 minutos, péssimo, não deixe, vamos ver com a escra, mas para o convivermos, mas precisa de cánão. Ele vê que há aqui os concertos, não só o lelhkovão, mas para o jovem, mas também para o jovem, mas para o jovem. Muita parte da gente na sala não propusão de cánão. Vão virar com a familia, vim virar com amigos. Na concerto do choro eu vou na todos. Por que? Você pode explicar? Por que, me parece que em nosso país não tem tantos coletivos, que não têm realmente a cultura, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, e depois desse tipo, o nosso tipo, ainda não tem alguns dias. Você hoje com quem foi na concerto? Nós temos aqui todos, toda a família, porque aqui nos conhecemos, muito близos, com quem estamos já há alguns anos, e eles nos informam, que há uma pesquisa no internet, que há um concerto, então, 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 e nós sempre chegamos, porque aqui são todos os profissionais. Eu estou aqui primeiro, então eu quero hoje ter uma boa emoção, e, espéciem, vou enviar aqui mais um concerto. E, espéciem, vocês realmente se informaram sobre esse concerto? A de todos os amigos e pais. Então, espéciem, que me gostaria hoje. Nós trabalhadores, com quem trabalha no trabalho, a gente trabalhou aqui, e nós vivemos com as pessoas. Nós vivemos com os jovens, que, às vezes, as mamães, nos casas não, então, precisamos mesmo sem eles, mas, sempre, quando chegou a paura, sempre nos obrigada, sempre gostamos de ouvir esse coletivo. Por 24 anos, o choro-canon se conheceu a transformação. Se mudou-se o número e o número e o nível de preparação. Começou esse coletivo como ansembro da música, porque ele começou a popularizar a arte, e o plástico da cultura, que no tempo brasileiro, porque o 1991 é apenas a primeira curiosidade, a primeira possibilidade de enviar a música de escritas de escritas, e mostrar a concertação. E o coletivo começou a ser como uma organização, ele não existia. Ele não existia, não existia. Ele existia no entusiasmo. 4 anos trabalha no entusiasmo. Claro que é difícil de buscar os lugares. Mas, antes, em coletivo eram amadores, e eram músicos de escritas 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 de escritas. Então, isso são pessoas, que estudaram a choro. Mas, claro, com eles é fácil de trabalhar. Equipmentos brasileiros, Existencia que as pocas coisas de escritas 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 que escrevemos com a palavra de Veselha Simónenca que você sabe, que você é uma pessoa. E depois, a música, não mou, машina-часu, se envolve a França XVI-se, a África da África ou a Imperia Inca. A música, a música, a música, a música. A música, a música, a música, a música. A música, a música, a música. A música, a música, a música, a música. A música, a música, a música. A música, a música. A música, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 clássico-ukraínseco. Eu gostaria de um áranjura, gostaria de música na versão de Simónenco, do глубinho do coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Agora nós temos três ou quatro programas durante o ano, e os melhores projetos de esses programas nós mostramos neste concerto. Então, hoje podemos ouvir os projetos na palavra e na Escobrinha, 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 e na Escobrinha. É, claro, vários projetos de todos os projetos. É um tipo de jantar de jantar, do que não precisamos aprender, mas precisamos de isso. E durante o tempo, eles não haviam de jantar, eles não haviam de jantar. Nós sabemos, que eles não haviam de jantar coletivo. Agora, pelo menos, é um conjunto de jantar coletivo. Por outro, são os jovens, os jovens nos ensinados, eles têm seus amigos, irmãos, 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 irmãos. Os cursos, os cursos, os cursos, e eles todos, de certa forma, alcançam para a nossa auditoria. E é muito legal, quando você vê na concertos Molde Oblige. Além disso, o nosso Molde e Deregui, que muito gostou do nosso repertório por causa dos trabalhos que são, digamos, ele é muito popular em torno de formação, que é muito popular em torno de formação de formação de formação de formação de formação do repertório. E então, os concertos estão por sozinhos, e o coletivo está com todos os anos, e cada vez mais gostou. e as questões são mais importantes. E as questões são mais importantes. Hoje a música precisa de mais um fã, e a questão é mais importante. E para o gildo. Eu quero acreditar que para o gildo é muito interessante, porque as questões são tão boas. Claro, eles sejamem ao coletivo e do pensamento dos seus artistas. Nós temos constantemente nossos artistas, que podem criticar, e dizer que esse livro não é tão entendido, mas não é tão tão entendido, mas não é tão tão entendido, mas não é tão entendido, mas não é tão entendido. Então, a gente diz que esse livro precisa de cada programa, mas não podemos cantar em cada programa, porque há vários vários. Nós, em geral, há vários vários. Nós, por um setor de cada temporada, há cerca de 70 trabalhos. Tem aí que todos os outros a ano? Têm, há há, há. Você pode dizer? Esse ano há há há, é o seguinte seguinte, híd é essa música de cia de cia de Cia de Cia de Cia de Cia, que a música de Cia de Cia de Cia de Cia, foi a primeira de Cia de Cia de Cia de Cia de Cia de Cia, e como não pode acessar esse livro não permite o programa, porque o público, Então, muito nao bruxo e reagiria o público. Música A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Зважаючи на ситуацію в державі і фінансову скруту, цьогоріч колектив дарував радість шанувальникам хорової музики лише у себе вдома, на Черкащині. Хоча музиканти мають неабиякий досвід успішних гастролей та участі у різноманітних фестивалях і конкурсах, як в Україні, так і за кордоном. Nós vizemos para a fesão de férias do Márquim, nós tivemos no concurso de Márquim, nós tivemos em Dnipropetrovskão, por exemplo, e temos um grande-pro do fesitamento Dnipropetrovskão, mas isso é só por causa de formação dos seus sponsores, os seus que nós encontramos. Até que, toda cultura financia como financiação, como financiamento, mas não há mais dinheiro, mas não há mais de desenvolvimento. Agora se muda, talvez alguém se подумa sobre isso, porque a cultura, me parece, para a República, é uma estratégia, e ela pode ser colocada na gruta econômica, mas podemos esperá-se, que troca mudança essa área. Neste cinza de semana vai para o coletivo uvêley. Assim, cantando a agência de secretar a programação, estão fazendo planos para novo, não menos e escuro. 17 úteis personagens de estação, artistas e fotografas, profissionais e ouvintes e ativistas do clube de casca-cabou-che foram a parte da sua obra de obra em museu de Cobra. cada um dos dos participantes para mostrar seu potencial e se conhecer o mundo do mundo em um ano de semana, a semana vai ter uma semana, a semana vai fazer uma semana, dizia o presidente do clube Irma Bajkivska nosso clube já há mais de um ano, vai ter mais de 2 anos e a esse tempo, a gente viu que agora nós sabemos Nós pensamos, que no clube é tímulo, uma semana passada, e isso é muito mais, e nós decidimos expandir os seus meios. Agora nós filmamos o cinema, isso é muito grande, e agora é a vição. Ninguém de limitação ou crítica para fazer o trabalho organizadores desse momento não estabelecer. Então, os professores são criatividade e exposições. Minha solicitou Irma Pachkísca, porque eu já выступava na sítida do clube Chashka Cali. E essa é uma exposição maravilhosa de todos os seus participantes, então eu, não pensei, me合ora. Minha é um clássico, mais um clássico, em vez que há muito mais moderno trabalho, na obra se apresentou ukraínse as pachas, é um lelé que é um símbolo da família, é um artista, 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 um artista. Um artista, um artista, um artista, um artista, um artista. Um artista, um artista aqui, um artista. Eu vi muitas pessoas que não se apresentaram, não há de apresentar, não há de apresentar, não há de apresentar, um artista, um artista, um artista, não é muito, a gente pode fazer isso. Mas aqui são jovem, inteligentes, artistas, que se apresentam, realizam. Isso é maravilhosa, curiosidade e diversificada, todas as obras, apresentadas em exposições, realizadas em diferentes estilos e em diferentes temas. Isso e portretes, e veselos estudantes, e surrealistas, que se distinguem experimentos com poler e composição. É uma obra obra, apenas obra obra. Isso foi um tempo que aconteceu por um minuto. Eu me liguei para a moda e falei que preciso. E, literalmente, filmamos muito tempo, porque eu a desenharia. É filmado em muito difícil, mas é uma pequena série. Na internet ela vai mais. Eu depois filmo depois da série. Ela foi muito tempo, muito tempo. Ela foi feita, muito tempo. Mas, porém, com a presença, ela foi mais rápida. Eu, provavelmente, queria mostrar o meu interior mundo. É o que eu vivi, porque eu sou um fotógrafo. Porque eu sou um fotógrafo. E eu gostaria de mostrar o meu interior mundo. E os modelos, e o meu... Então, isso é essa. Estas são as boas imensas necessárias, e, porém, são muito interessantes. Porque eles ajudam a pintar. Eu espero que mais, 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 mais cura. Mais, 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 mais. E essas construções são interessantes, que, por exemplo, são, as coisas, que são, digamos, a gente escrair o seu interior mundo, a minha queria mais, que as pessoas escrair o seu interior mundo, a sua alma. É um tipo de risco, um experimento muito rizinho. Para fazer isso, precisava de encontrar uma estúdia e não havia tanta possibilidade. Devemos abrir sua, abrir, realizamos um projeto, foi muito desejante, eu também estava muito ativela. e foi perdido cerca de 15 kg de arduo. Nós fazemos todo o estúdio, depois de arduar estes, mas todos foram muito feliz. Eu primeiro apresento a sua obra na exposição, me é muito interessante, me é muito divertido, que as pessoas estão assistindo, como eles estão reagindo. Para mim é o meu primeiro emprego na exposição. Sered cartão e fotografia, zwramos atenção na especial exposição Andréa Puziria. O mestre przedstawia sua obra em técnica de pintura de pintura de pintura de pintura. Associação de pintura 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 de pintura. Foi para l' Leslie dal dos pintura de 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 pintura, se en cuenta, como vivísse e como作rem chances de pintura de pintura ilumna. Es é muy muito impressionante, a bígamos a socia de pintura de pintura de pintura de pintura, e conceptualiza de pintura de pintura de pintura. Foto-fotos, artistas, muito interessante fotografia, com as pessoas experimentam com diversos estilos, e isso é muito impressionante. É muito bom, é muito bom, colorido em sua vida. Eu me deixo muito gostoso, é muito gostoso, é muito gostoso, eu acho que é a primeira vez, e é muito gostoso, que realmente nós em Черкасsão são profissionais fotografias. Eu, por exemplo, me mais gostou da fotografia, é que eu gostei, que eu gostei e tivéssemos um atmosfero, que você pode simplesmente por encerrar em ela e nos alcançar. Um dos clubes de cháxas KVC tem muitas ideias. Agora eles trabalham com a criação de criação do filme sobre o Chircassi e na isso não se sentirem. Então, espera de novo projetos e novos impressionantes.